Em Maracajú, no Mato Grosso do Sul, o Pato estreou diante do Ceará. Na cobrança de escanteio de Danilo Barom, Ian encheu o pé, 1x0 o Pato Futsal. Agora a tabela de Barom e Ian, que devolveu, deixadinha de Barom para Sinoê fazer Pato 2x0. Na sequência, Dudu Pereira encontrou André para fazer o terceiro do Pato. O Ceará descontou quando João César chutou e Fred desviou, 3x1. Barom, outra assistência de Barom, agora para Robério, avançar e fazer 4x1 Pato. Barom estava inspirado, roubada de bola, virou passe para André fazer o quinto do Pato. Ainda no primeiro tempo, João César encontrou Biscui para fazer o segundo do Ceará, 5x2. No segundo tempo, grande jogada de Caio Barros e assistência para Sinoê fazer o segundo dele e o sexto do Pato. O sétimo veio no passe do Ceará. Danilo Barom, ligado no jogo, deu um biquinho, 7x2 Pato. E na reta final, após rebote de Johnny, Gabriel Guedes descontou. Final de jogo, Pato Futsal 7, Ceará 3. O Pato volta à quadra nesta quinta-feira para encarar o Joaçaba. Pato Futsal 8, Ceará 3. A súa 7, Ceará 3. Obrigado.